Pronto. O nome é Alessio Marcinho da Silva. A senhora estudou? Estudei no presidente do bar. E depois vai estar em professora. Eu estudei até a quinta, que era a admissão, até na época da admissão. Depois eu fui para a revista. Você poderia falar alguma coisinha da aluna? Eu como aluna, naquela época eram poucos alunos. Tenho muitos colegas ainda que me encontram. Lembro deles. A gente estudava aí. Aquela escola naquela época era pequena. Minha primeira parte da série. Lembro de alguns professores meus. Dona Angelina, por exemplo. Angelina Marcinho. Minha primeira professora de primeira série era Sinira Arruda. A professora Sinira Arruda. Lembro da terceira série, que era a professora Jurafi. Não me lembro sobre o nome. Jurafi. E da quarta série era Lilia Raimundi. Tem alguns colegas de classe, lembro? Lembro, lembro. Tem alguns colegas. Olha, tinha Otário Civelace. Ivanilde Rangel. É... Deise Melcher. Tinha uma outra colega que não está mais aqui, chamada Abigail. Ah, tem várias, não é assim? O que é a professora? Como é que aconteceu? A professora vira aí? Aqui? Ah, e depois eu fui para Registro. Naquela época eu me fiz em ginásio aqui. Me formei na Registro, né? E voltei para cá. Aí comecei a trabalhar na escola no FIC. Lá no Senador Dança, sabe? Mas lá eu fiquei só uma semana. Porque aí tinha uma escola... Eu não sei que eu fiz aquela escola no Senador Prado, aqui no Ságio Espiranga. Eu fiz meu registro, não estava de aula em uma classe. E eu fui para lá. A professora da Lilia está Registro, que é a professora que é a esposa do João Camilo, lá do Registro, João Camilo. A esposa dele licionava lá. Aí ela foi para lá e eu fiquei no lugar dela. Lá eu fiquei 4 anos depois de partir do Presidente Valle. Daí eu fiquei até no formato. E logo depois que eu comecei a licionar, foi criado o ginásio. E funcionava aqui, no Presidente Valle. Então, conheci o Mazda, que estava como assim... Como diretor, né? Eu e a Célia Lobo, mais a David Estazone, o Edgar de Oliveira Santos, que é de Sonora Simas. Emílce Lacerda, professor Sidney, que já morreu. Nós somos os primeiros professores aqui do ginásio. A sua mãe disse que a senhora me parece que viu um fantasma, é verdade? Mas isso já foi quase no fim, antes de eu me aposentar, quando eu estava licenando à noite no supletivo. Ah, não sei se é impressão da gente que realmente aconteceu, né? Sei que a gente já estava... tinha terminado a aula, e eu vinha saindo e voltei lá na classe buscar um caderno de casa no armário. E não tinha mais ninguém lá. O Jolindo ficou me esperando em cima, no portão, para fechar a porta. Se vinha saindo, eu lembrei, tá? E eu voltei conforme... mas eu fiquei assim, sem medo, né? Eu voltei para buscar o material, conforme entrei na classe, eu escutei o barulho que bateram até, tá? Ainda mais que eu levei um susto, né? Daí eu gritei para o Jolindo, o Jolindo voltou lá, hein? E eu nem acendei a luz, porque estava claro, assim, a luz do corredor que estava acesa e tudo. Daí fomos lá, olhamos, olhamos, andamos por fora, não vimos, não. Foi isso que eu... Esse é o tal do fantasma. Esse é o tal do fantasma que eu vi, que eu não vi, eu ouvi. Esse foi recente. Eu ouvi, não vi, foi recente. Foi agora... O Jolindo tá aqui, viu? Ah, na hora também não. Na hora também não. Então, e aí eu fiquei, né? Depois disso, eu lecionei mais um ano, depois que me aposentei. Nós já fazem sete anos que eu estou aposentado. Estou com vontade de voltar a trabalhar, mas falta anos. Vai ter umas aulas ali? Não, só se fosse para voltar a trabalhar do meu sistema, sabe? Como antigamente, né? Do meu... É bom falar. Como que é o sistema de antigamente e o de hoje? É melhor? É... Eu sei. Eu acho que sim, né? Eu, por exemplo, fiquei bem melhor. É como é a escola do Val Ribeira lá. Mesmo método que eles usam lá no Val Ribeira, porque o meu método está lá agora, então estou vendo, estou acompanhando lá. Mais puxado. Mais puxado. E aqui da Palinha Piamão também. Mesmo método ali que a professora Cida usa, a cartilha, ela usou a Caminho Suave. Eu fabetizei muitos anos com a Caminho Suave e acho que é uma das melhores ainda, para mim, uma das melhores. Agora lá no Val Ribeira tem uma outra cartilha que foi feita para os professores lá, mas é na mesma moto da Caminho Suave. Muda ali as palavras-chave, sabe? Muda a palavra-chave. Mas a cartilha é a mesma, o método é o mesmo, o ensino é o mesmo. Imagine que eles já estão na lição do macaco. E por que, por exemplo, o estado não parou, aconteceu isso? É culpa dos professores, não é? Não, eu não acho que é culpa do professor, sabe? Eu acho que é culpa do ensino mesmo, né? Porque, vê, o professor não pode atualmente, né? Pelo que eu converso com as professoras de primeira série, mas dizem que não pode exigir do aluno que escreva certo, né? Separar as sílabas, tem que aceitar tudo o que a criança escreve. Então, dois, tá? Não sou professor, não. Porque eu acho que se fosse cobrado só o professor, o professor também cobrado no aluno, né? Uma outra orientação, né? Uma outra orientação, é. Agora, eu devo muito ao meu professor Helóis, porque eu quando... Todo professor de ser formado não tem prática, né? Não tem mesmo. Então, eu peguei uma primeira série, não tinha uma prática nenhuma, mas ele me orientou muito, muito mesmo, sabe? Me ajudou muito, porque era uma classe que eu tava assim passando de professor pra professor, vinha professor de fora, ficava uma semana e voltava, ficava outra e voltava. Aí ele falou, olha, você é daqui mesmo que vai pegar essa classe. Eu falei, ótimo, é prática, primeira série. Eu vou te ajudar, nós vamos trabalhar com essa classe aí, porque é uma turma boa, uma turma grande. E vai chegar o fim de ano, e já tava no mês de abril, e eles mal estavam começando a publicização, sabe? Aí... Então, a gente não depisou, foi de perto... Nesse sete anos eu trabalhei só com publicização. Sim. Então, a publicizei filhos de alunos que foram meus alunos. A publicizei, sabe? Aí, daí até a frente, sabe? Eu gostei, né? E foi, sabe? Que vai sempre se renovando. Naquela época tinha muito treinamento em revista, delegacia, sabe? Isso faz falta aí. Fazer muito, faz muita, muita treinamento. Não há mais... Com especialista, né? Com as pessoas sempre mais antigas e tinha mais prática que a gente. Então, sempre a gente ia pegando cada vez mais experiência deles, né? Experiência e todo ano a gente fazia aquele treinamento, a gente foi se especializando e a gente gosta, né? Então, por aí eu fui. Dezessete anos, me aposentou com a primeira série. E o Universidade do Presidente Vargas, que o Universão? Olha, eu não sei. Eu acho que o Universidade do Presidente Vargas vinha em 1940, né? Porque se ele foi fundado em 1940... Agora, antes disso, eu não sei de nada. Não me lembro de nada. Deixa uma mensagem, então, para os alunos, já. Só para terminar. Ah, que os alunos cuidem bem dessa escola, né? Que isso aí, olha, é uma coisa que a gente nunca esquece na vida, sabe? A primeira escola, os primeiros alunos, né? As dificuldades que a gente encontra na escola, como eu estava falando, pelo material escolar, naquela época era aquela carteira dupla, né? Banco e mesa. Não existia caneta esterográfica, nem cinteiro, nem nada. Então, em cima da carteira tinha um cinteiro, sabe? Um cinteiro que todo dia o servente, que era servente, era o professor de alunos, era o professor Romulo. Ele passava e enchia aquele cinteiro pra gente. Então, a gente comprava aquela caneta com cena e escrevia, né? Que tinha um açaborrão que eu contei pra eles. Eles deram risada no açaborrão, né? E eu falei, olha, eu nunca me esqueço disso. Nunca me esqueço. Era barro. Então, que as crianças cuidem bem e curtam bem esse início de escolaridade, né? Que é de primeira a quarta. Isso marca muito pra gente, tá vendo? Cuidem bem, porque eles vão ter uma grande relação com o curso, como eu tenho também. Vocês são sempre vivientes, né? Bons alunos e pra eles também ter sucesso na vida. Se não... Tá ótimo.